Estamos aqui na Praça Nauro Machado em São Luís Maranhão, onde está acontecendo mais uma edição da Exposegma. Exposegma é a exposição de segurança do Maranhão. Aqui tem vários estandes das forças de segurança do Estado. Aqui está o pessoal da COI, Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Maranhão. Aqui tem alguns armamentos e equipamentos que são utilizados no dia a dia, nas operações desta companhia. Vamos tentar conversar aqui com o militar da companhia. Seu nome, por gentileza? Cabo Antenor. Cabo Antenor. A função da COI, junto ao trabalho da Polícia Militar do Estado. A função da COI, ela seria o que podemos chamar de Operações Especiais da Topa de Lixo. Então, em casos extremos, a nossa companhia era acionada. Sequestros, assaltabanco, situações que estão fora do controle da situação. Aqui, gente, alguns dos equipamentos que são utilizados em operação da Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Maranhão. Aqui, a gente tem um stand aqui do CTA, CTA Centro Tático Aéreo do Maranhão. Presente lá também, aqui na Expo Segma 2016, na Praça Nauro Machado, em São Luís do Maranhão. Aqui, as armas utilizadas aí em operação pelo Centro Tático Aéreo CTA. Vamos conversar aqui. Seu nome, por gentileza? Sargento Pinheiro Mello. Sargento Pinheiro Mello. A função do CTA no Espaço Aéreo Maranhense, no que diz respeito à questão da segurança no Estado. E nós estamos... o CTA, ele é multimissão, né? Você pode ir para operações, tanto de da parte de segurança pública, de atividades policiais, mas também atividades de salvaguarda, resgate, transportes aeromédicos, transportes de enfermos de um hospital do interior do Estado para a capital, da capital para outras capitais. E resgate na orla marítima, resgate de embarcações e também a área policial, com assalto a bancos, tráfico de drogas e ocorrências na ilha de São Luís. Bom, e aqui são algumas das armas que são utilizadas aqui. Por exemplo, essa arma aqui, qual é o nome dessa arma? Aqui é uma calibre 12, é a Space 15. Utiliza aquela munição calibre 12, tanto para munição letal, quanto munições não letais para distúrbios civis. Ali é um fuzil M16. Isso aqui é o M? Sniper. Fuzil Colt M16. Colt M16. É, utilizado para tiros de pressão, tiros de sniper. Aqui é um AM640, é um lançador de granadas, tanto de granadas lacrimogêneas, como munições de elastômero não letal. Aqui é um fuzil M16. Esse M16 é fabricação nacional? Não, ele é fabricação americana, é fabricado pela Colt. Fabricação americana, esse? Como é o nome dele? Esse aqui é o fuzil, né? Fuzil M16. Bom, e aqui? Aqui são alguns tipos de munições, tanto que a gente usa como munições em geral, mais para a curiosidade do público. Algumas a gente não tem o armamento lá, mas trouxe apenas para identificar. Essa aqui, essa aqui. Aqui é uma .50. .50. Isso. Ela é... Ah, de grande poder de fogo. Potencial dano. Isso. Grande poder de fogo, tanto para poder derrubar a aeronave, é a chamada munição antitanque. Mas... Essa munição, ela derruba uma aeronave? Dependendo do local onde acerte, pode derrubar uma aeronave. E começamos, então, com o... Sargento Pinheiro Melo. Sargento Pinheiro Melo, do Centro Tático Aéreo do Maranhão. Vamos aqui mais um... O estande do pessoal do Colégio Militar. Vai conversar rapidão com o Tenente Abreu. O Tenente Abreu, ele é do Colégio Tiradense, seu coordenador. É, comandante do Corpo de Alunos. Certo. E a atividade do Colégio Tiradense, aqui em São Luís? É, mas o Colégio, ele funciona no curso da manhã, né, que é o fundamental. No curso da tarde, que é o ensino médio, né, ele funciona convenhado para a Secretaria de Educação. Todas as atividades que tem uma escola, tem o Colégio Militar. A diferencial lá, é, nós temos a questão da disciplina, né, os alunos, ele entra em forma, esse canto, o hino do dia, ou a canção do dia, né, e em seguida eles vão passar para de aula, se chama o maior mal, como o vagal do sol. Conversando então com o Tenente Abreu, e aqui a gente tem o pessoal do Exército Brasileiro, 24 Biu, é o 24 Batalhão de Infantaria Leve. A gente vai conversar aqui com, quem pode falar de vocês aí? Tenente, o Tenente Ribeiro aqui é do 24 Biu, a importância aí da participação do Exército Brasileiro na Espocegma. Então a importância do Exército Brasileiro na Espocegma é trazer um pouco do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né, para a população, para o cidadão em geral. Então a gente procurou trazer aqui o pouco do nosso equipamento e material que a gente usou nas nossas operações, para a população do Exército Brasileiro. O Tenente Ribeiro, no momento está sendo feita uma apresentação aqui. É isso pessoal, isso consegue uma exposição de segurança do Maranhão. Temos vários estandes, o pessoal da aeronáutica também marcando presença, a Defensoria Pública também marcando presença. Ali do outro lado, gente, tem as viaturas, as unidades móveis aí do Exército. Vamos conversar com Josima Borgé rapidão aqui. Josima Borgé, ela é a coordenadora, idealizadora do projeto Expocegma. Josima, mais uma Expocegma, 2016. A importância desse trabalho para o sistema de segurança do Maranhão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, porque estamos avançando. Cada ano que nós realizamos Expocegma, né? E é muito importante, Josima, porque nós estamos trabalhando com as igrejas católicas, evangélicas, maçonarias. Todos nós estamos juntos aí, em prol dessa causa, combater a droga e a violência. Aqui não é trabalho só das polícias, não. Nós estamos aqui unidos a partir de terça-feira. Nós vamos conversar, são mais de 45 palestras espalhadas aí na cidade, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu sei que a Expocegma é um projeto que nasceu realmente com esse intuito, de aproximar a polícia da comunidade, fazer campanha de combate a droga e a violência. E aqui estamos, nessa edição, que é abertura hoje, do ano 2016. Conversamos então com Josima Borgé. Ela que é a coordenadora da Expocegma, Exposição de Segurança do Maranhão. Aqui, gente, a gente vê as unidades móveis aí do Exército Brasileiro. Unidade móveis aí do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sempre marca presença aí na exposição de segurança do Maranhão. Expocegma, né? E aqui, viatura da Polícia Militar do Maranhão, né? O pessoal de apoio, né? Da Ascom, da Assessoria de Comunicação, né? Aí o Gilberto. Gilberto ali, o Chibunga, repórter fotográfico. Aí o mestre de cerimônia, grande culturir. A nossa caçulinha aqui, a caçulinha Isadora Fonseca, né? Ela que faz parte aí da Assessoria de Comunicação. Da Secretaria de Segurança Pública. Aqui o nosso amigo Gilson, ele que é repórter fotográfico da SECOM. Também já foi colega nosso na SECOM. Já trabalhou também na Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública. E hoje integra aí o corpo funcional da SECOM como repórter fotográfico. Gente, então o Expo Segma 2016 é assim, daqui a pouco essa pressa aqui vai estar lotada, né? Haverá várias apresentações, palestras a respeito da Expo Segma. E como também de cada órgão, cada entidade, também cada departamento, cada secretaria que faz parte. Assim como as Forças de Segurança, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. Também marcando presença, né? Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão marcando presença. O pessoal também do DETRAN, né? Polícia Civil do Maranhão, né? Fazendo, marcando presença aqui, nós estamos aqui no estande do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão sempre participa aí dos eventos da Expo Segma. O estande do Corpo de Bombeiro. São as Forças de Segurança do Estado do Maranhão, né? Aqui está o Coronel Roberto, ele que é comandante da CP, da Companhia de Polícia e Turismo Independente. Coronel Roberto, a importância desse evento aqui na Praça Nauro Machado, justamente onde sedia, né, a Companhia de Turismo. A importância do evento se prossegue? Ah, pra nós que é uma importância fundamental, porque aqui está congregado todo o sistema de segurança pública do Estado do Maranhão, né? Então, aqui está o Exército Maranhão, Aeronáutica, está a Polícia Militar, Polícia Civil, está os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública, Corpo de Bombeiro, enfim. Todo o sistema de segurança pública está aqui hoje tirando dúvidas, mostrando o seu serviço, cada um sabendo a função de cada um, enfim, né? Então, aqui na Nauro Machado, hoje escolhemos a Praça Nauro Machado, por entendermos que aqui recebemos de onde turista, né, de visita a capital maranhense. Para nós é uma satisfação imensa receber a Expo Segma 2016 aqui na Praça Nauro Machado. Conversamos então com o Coronel Roberto, da Companhia de Turismo Independente. Vamos aqui falar com o Major Nogueira, ele que é do Batalhão Florestal. Olha aí, subcomandante, a importância da Expo Segma para a Polícia Militar, para o sistema de segurança do Maranhão. Olha, o que eu queria dar um destaque ao tema da Expo Segma, que está sendo realizado nesta edição aqui na Praça Nauro Machado, que é a prevenção às drogas e à violência. De forma que, como o Coronel bem frisou, reunindo todas as instituições que estão ligadas direto e indiretamente com o sistema de segurança pública. Mas voltado para a comunidade, onde nós queremos que a comunidade tenha consciência de que deve ficar longe das drogas e da violência. Porque sabemos que a violência está diretamente ligada com o uso e abuso das drogas ilícitas. De forma que as escolas foram convidadas, as comunidades, as crianças, os adolescentes, os jovens. Esse é o público que queremos alcançar com esta edição e levar a mensagem de prevenção. Sempre ficar longe das drogas e da violência. Começamos então com o Major Nogueira, ele que é subcomandante do Batalhão Florestal. O pessoal da Marinha do Brasil também, marcando presença. Vamos conversar aqui com o pessoal da Marinha. Seu nome, por gentileza? Seu nome, por gentileza? Marinheiro Silva Santos. Marinheiro Silva. A importância... Vamos conversar então... O pessoal da Marinha que não está autorizado a falar, somente o pessoal da relação pública. Somente o pessoal da comunicação da Marinha que pode falar. Aqui está o stand da Marinha do Brasil, que sempre se faz presente ao evento. A gente vai tentar conversar aqui com alguém do Corpo de Bombeiro. Conversar aqui. Quem pode dar uma entrevista aqui rapidão para a gente, conversar com a gente? Carro da claridade aqui. Seu nome, por gentileza? Capitão Lisboa. Capitão Lisboa. O Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão sempre está presente nas edições da Expo Segma. E esse ano, mais uma vez, se faz presente. A importância da Expo Segma para o sistema de segurança do Maranhão? A importância é que a gente acaba estritando a nossa relação com a comunidade. O Corpo de Bombeiros mostrando seu serviço. Tanto o serviço operacional, o serviço preventivo. E também o nosso serviço de projetos sociais. Nós temos alguns também, os materiais expostos aqui nessa edição da Expo Segma. Isso estreita a relação do Corpo de Bombeiros com a comunidade. Isso é positivo tanto para nós, quanto para a comunidade. E de que maneira o Corpo de Bombeiros participa da Expo Segma? Estande, trazendo estande. O que está sendo apresentado aqui? O nosso objetivo aqui é mostrar um pouco do nosso trabalho. Nessa edição aqui nós trouxemos alguns materiais utilizados em ocorrência de busca e salvamento. Que são os materiais de desencarceramento de pessoas presas em ferragens. Nós temos ali alguns equipamentos também de altura, que o batalhão de busca e salvamento também trouxe. Temos equipamentos de proteção respiratórias ali no Maniquim, onde o bombeiro usa para entrar em locais onde estão com pouca oferta de oxigênio. Nós temos ali também uma instrução com GLP, o gás que é feito de petróleo. Na verdade aquilo ali é o recipiente que muitas zonas de casa acabam gostando um pouco dessa instrução porque acaba minimizando a chance de acidentes em casa. A gente evita bastante acidentes com esse tipo de instrução que fala exatamente como é por dentro aquele recipiente. E aqui alguma amostra aqui do batalhão de bombeiros marítimos, que trouxe alguns equipamentos de mergulho e equipamentos também utilizados no resgate de vítimas de afogamentos na água. No caso ali do Maniquim com flutuador amarelo. Lá atrás nós temos alguns materiais expostos ali da Defesa Civil, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Maranhão. Com o seu trabalho de conscientização e divulgação de ações que visam sempre minimizar os danos à comunidade frente a uma catástrofe, algum desastre que pode vir a acontecer ao longo do ano. Conversamos então com o capitão Lisboa do Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão. E também a Prefeitura Municipal de São Luís se faz presente ao evento. O Governo do Estado dando total apoio à Exposegma, a Exposição de Segurança do Maranhão. Aqui temos a Defensoria Pública, também marcando presença. E também a presença da Ouvidoria da Polícia Civil do Maranhão, que está com o estande. Vamos conversar aqui com a nossa Ouvidora Geral da Polícia Civil do Maranhão, que é a doutora Elivânia. E ela vai falar a respeito da participação da Ouvidoria aqui na Exposegma. A importância da Exposegma como um espaço para divulgar as ações da segurança pública é importante, por isso a Ouvidoria como um órgão também de um sistema de segurança não poderia faltar. Uma oportunidade de ter contato direto com a comunidade, da comunidade poder se relacionar também com o sistema de segurança. E juntos construir essa segurança cidadão, de todos nós temos o direito e os deveres de estar contribuindo para que a política de segurança seja desenvolvida com qualidade. Uma oportunidade importante para toda a sociedade ludovicense, você que está aqui nas proximidades do Reviver, de se aproximar mais da Polícia de Segurança. Ok, conversamos então com a Ouvidora Geral da Polícia Civil do Maranhão, doutora Elivânia. E a programação continua, né, que eu apresento também a arquidiocese de São Luís Regional Norte e Nordeste do Maranhão, pastoral, família, a arquidiocesana, né, fazendo parte, portanto, aqui também da Exposegma 2016. Com imagens e reportagens de Stenho e Johnny, para o SJ Notícias, Exposegma 2016, Praça Nauro Machado, Centro Histórico de São Luís Maranhão. Na Praça Nauro Machado, Centro Histórico de São Luís Maranhão, Exposegma 2016, informando Stenho e Johnny.